Depois de quatro anos, Conselho Nacional de Política Indigenista está de volta. É o fortalecimento das ações em defesa dos povos originários. Floresta preservada, desmatamento em terras indígenas na Amazônia cai mais de 40%. Brasil e Colômbia, países fortalecem laços comerciais e culturais. Bolsa Família, maior programa de transferência de renda, ultrapassa 20 milhões de beneficiários com inclusão de 120 mil famílias em abril. Quinta-feira, 18 de abril de 2024, o Brasil em Dia começa agora. Olá, muito bom dia para você. São nove e meia da manhã, estamos no ar com o Brasil em Dia. Lembrando sempre que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais do Canal Gov. De volta ao Brasil, depois de uma visita oficial à Colômbia, o presidente Lula tem agenda hoje no Palácio do Planalto e também no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Vamos conversar com a repórter Márcia Fernandes, que tem os detalhes para a gente. Bom dia, Márcia. Oi Vanessa, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. O presidente teve essa agenda na Colômbia, que a gente acompanhou ontem na nossa programação, retomou o Brasil, chegou aqui pela madrugada em Brasília e agora pela manhã ele não tem agenda aqui no Palácio do Planalto. Mais à tarde são previstos encontros aqui em Brasília e aqui no Palácio do Planalto. Às três da tarde ele tem uma reunião com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, o Elton César Lima, e também com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. E no fim do dia, às cinco da tarde, ele participa da reunião do Conselho Nacional de Política Indigenista, essa reunião que vai ocorrer aqui em Brasília. É pela primeira vez que esse conselho vai se reunir desde a recriação dele em 2023. Esse conselho foi criado originalmente em 2015, ainda no governo da presidenta Dilma Rousseff e agora é retomado. Ele foi criado com a função de propor, acompanhar e também implementar políticas públicas voltadas aos povos indígenas de todo o país. Vamos assistir. O hino nacional, entoado na língua ticuna, marcou a abertura do primeiro encontro do Conselho Nacional de Política Indigenista, destituído em 2019 e recriado pelo governo Lula no ano passado. Durante a primeira reunião, os 64 novos conselheiros foram empossados para mandatos de quatro anos, entre eles, 30 indígenas eleitos pelos próprios povos originários. A gente sempre tem dito que para os povos indígenas precisa de oportunidade, precisa de oportunidade para falar, para opinar, para propor, para se manifestar e também agora para executar. Por mais que a gente tenha vivido momentos negacionistas, momentos de extinção, momento de exclusão, hoje, com essas experiências que nós tivemos durante esse ano todo de resistência dos povos indígenas, do movimento indígena, nós estamos em uma função nova agora, que é participar da gestão, dessa reconstrução da política indigenista. A ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, falou sobre a importância do Conselho para os povos indígenas de todo o país. Estamos retomando essa instância legítima no âmbito do Estado brasileiro para discutir e fazer política, que é hoje o Conselho Nacional de Política Indigenista. Hoje é dia de retomada, é dia de política, é dia de retomar a política indigenista com espírito e esperanças renovados. A atual configuração do Conselho conta ainda com a participação de quatro entidades indigenistas e 30 representantes do governo federal. Conselheiros que terão a tarefa de discutir e dar voz às reivindicações dos povos originários do Brasil. Tudo isso não nos foi concedido, foi conquistado, ou melhor, foi retomado. Já falamos muitas vezes, nunca mais um Brasil sem nós. Hoje, afirmo, nem existiria o Brasil se não fôssemos nós. Por isso, é importante que ouçam nós. Olha, e falando ainda sobre povos indígenas, o presidente do Ibama falou sobre o trabalho de fiscalização da instituição para combater o desmatamento e também a invasão às terras indígenas. Vamos ver. O Ibama trabalha muito a fiscalização nas terras indígenas, então quase todo o desmatamento acumulado que a gente tinha nas terras indígenas já foi embargado, ou seja, medidas administrativas estão sendo tomadas. Em várias terras indígenas, o Ibama, em conjunto com a FUNAI, Ministério dos Povos Indígenas, Polícia Federal, a gente vem realizando inúmeras ações de desintrusão, ou seja, a retirada de invasores em terras indígenas. No passado, a gente fez na Piterewa, Trincheira Abacajá, fizemos também na territória Yanomami, fizemos também dentro do Alto Rugo Amar. Ou seja, o Ibama vem trabalhando tanto a desintrusão quanto o combate ao desmatamento. Se a gente pegar o dado do período completo, chega já a 89%. Então, de fato, é uma redução substancial. O trabalho não para. Esse ano a gente já tem agendado ao longo do ano diversas ações de desintrusão, de retirada de invasores, que a gente vai estar fazendo em parceria com várias outras instituições e órgãos do governo federal. E o presidente Lula encerrou a viagem que fez a Colômbia. Na pauta de discussões, proteção à floresta amazônica e fortalecimento da agenda ambiental. O Brasil é o terceiro maior parceiro comercial da Colômbia. Veja na reportagem da nossa enviada especial, Jéssica Gonçalves. O presidente Lula foi recebido com honras militares na Casa Narinho, residência oficial e sede da presidência da Colômbia. Lula cumprimentou a guarda presidencial e foi recebido por Gustavo Petro, o presidente colombiano. Os chefes de Estado tiveram uma reunião restrita. Na pauta do encontro, assuntos como as agendas de comércio e investimentos, programas sociais, direitos humanos e agricultura familiar. Em declaração à imprensa, Gustavo Petro afirmou que eles também discutiram soluções para a crise política e social no Haiti, desenvolvimento sustentável e cooperação amazônica e ainda sobre a possibilidade de um plebiscito na Venezuela. Já o presidente Lula sugeriu uma política para reagrupar e reorganizar a UNASUR, a União de Nações Sul-Americanas, e destacou a necessidade de retomada das relações entre os dois países. Durante muito tempo nós não conversamos. Durante muito tempo nós nos tratamos como adversários, mesmo sem nos conhecermos. O que eu estou propondo, e eu tenho certeza que nós vamos fazer uma parceria estratégica extraordinária, é que nós precisamos tirar todos os entraves que atrapalham a relação entre o Brasil e Colômbia. Que os empresários colombianos se sintam à vontade para investir no Brasil ou para construir parceria com empresários brasileiros. Porque o que nos interessa é gerar emprego de qualidade para que o nosso povo possa um dia ter a oportunidade de viver um padrão de vida melhor, acabar com o alfabetismo. que além dos empresários, as nossas universidades se encontrem, os nossos cientistas se encontrem. O que a gente pode fazer junto? Como é que nós podemos trabalhar? Chega de ficar distante um dos outros. O que eu volto para dizer aos meus amigos brasileiros e ao meu governo. Nasceu uma nova relação Brasil-Colômbia. Nasceu um novo jeito de fazer relação. Nasceu uma nova mentalidade nos nossos empresários e nos empresários colombianos. E nasceu uma grande oportunidade da gente virar duas nações grandes, desenvolvidas, sabe, que possa atender à demanda e às aspirações de milhões de colombianos, de milhões de brasileiros que esperam um dia poder melhorar de vida. Brasil e Colômbia assinaram acordos e memorandos de entendimento nas áreas de direitos humanos, combate ao tráfico de pessoas e à fome sobre dados e informações geoespaciais para a produção de mapas e análises territoriais, comunicações e tecnologias da informação e desenvolvimento agrário. O Brasil é o terceiro maior parceiro comercial da Colômbia. Em 2023, o comércio entre os dois países somou mais de 6 bilhões de dólares. Mais de 100 empresas brasileiras estão instaladas em solo colombiano. Aqui em Bogotá, o presidente Lula também participou de um fórum empresarial organizado pela Apex Brasil, que reuniu representantes de mais de 300 empresas dos dois países. No encontro também foram discutidos temas como tecnologia e serviços, nova indústria e transição energética e segurança alimentar. A Colômbia tem 55 milhões de habitantes. O Brasil e a Colômbia têm 1.644 quilômetros de fronteira. Temos um potencial amazônico exuberante e extraordinário, possivelmente uma das grandes riquezas do planeta Terra que sobra, que é a nossa biodiversidade. Temos na transição energética a possibilidade extraordinária de atraísmo o mundo inteiro para contribuir nos investimentos, no desenvolvimento de uma nova matriz energética. seja o hidrogênio verde, seja o etanol, seja a biomassa, seja a energia solar. Ou seja, é importante que a gente tenha claro a riqueza que a gente tem na mão e que a gente, governo e empresários, empresários e trabalhadores, que a gente trabalhe junto para construir uma nova normatização das nossas relações. É, e ainda na Colômbia, o presidente Lula participou da Feira Internacional do Livro de Bogotá, que fez uma homenagem ao Brasil. Um intercâmbio de cultura, letras e história. Lula falou sobre o estreitamento político, econômico e cultural dos dois países. 100 anos de solidão, o amor nos tempos do cólera, crônica de uma morte anunciada. São algumas das obras de Gabriel Garcia Marques, o Gabo, escritor colombiano mundialmente conhecido, que revolucionou a ficção com o seu realismo mágico. E a Colômbia de Gabo, este ano, homenageia o Brasil na Feira Internacional do Livro, principal evento cultural do país. Brasil de Machado de Assis, Jorge Amado, Clarice Lispector e tantos outros nomes da literatura antiga e contemporânea. Mais de 600 mil pessoas são esperadas para esta edição, que terá participação de escritores brasileiros. Durante a abertura do evento, na noite desta quarta-feira, o presidente Lula agradeceu ao convite e ressaltou a importância da literatura brasileira para o mundo. A literatura é um direito humano, porque é um bem indispensável à nossa humanização. Ler é ser livre, mesmo quando fisicamente tentam nos isolar e prender, pois a luta por um país mais justo, uma vida digna e o América Latina unida persiste, apesar daqueles que buscam obstar o progresso da nossa região. Lula também visitou o pavilhão do Brasil, que tem mais de 3 mil metros quadrados e onde os visitantes podem mergulhar nas obras de autores brasileiros. Além da literatura, o evento também promove o cinema, a fotografia e a música do nosso país. Para o embaixador do Brasil na Colômbia, é uma oportunidade de estreitar ainda mais os laços culturais. Então, é uma oportunidade para que o Brasil se aproxime ainda mais da Colômbia. Como eu disse antes, historicamente nós éramos separados pela floresta amazônica, agora nós somos unidos pela floresta amazônica. A nossa integração tem sido cada vez maior, o Brasil já é um dos maiores parceiros comerciais da Colômbia. Os dois povos têm muita simpatia mútua, são países que valorizam a diversidade, que têm origens étnicas muito distintas, mas ao mesmo tempo que vêm nessa diversidade uma riqueza e que buscam aproximar-se cada vez mais. Vamos falar agora de produção agrícola. Desde o começo do ano passado, o governo federal tem conquistado novos mercados internacionais para o agronegócio brasileiro, aumentando as exportações dos produtos nacionais. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o diretor de Análise Econômica e Políticas Públicas do Ministério da Agricultura e Pecuária, Silvio Farnese. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Brasil em Dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que nos acompanham aí nas mídias. Diretor, o Ministério anunciou esta semana que a Coreia do Sul abriu o mercado para a exportação de produtos à base de camarão do Brasil. Com isso, o agronegócio brasileiro já soma aí 106 novos mercados em 50 países desde o início do ano passado. Eu queria que o senhor explicasse esses números e também quais foram as ações que contribuíram para essa abertura de mercados lá fora. Vanessa, o Brasil tem uma participação muito forte no mercado internacional do agronegócio. Nós somos vocacionados à produção agrícola. Somos hoje o maior exportador de café, somos o maior exportador de suco de laranja, segundo de soja, milho, segundo de proteínas animais. Portanto, esse olhar de abertura de mercado é extremamente importante para nós, como mecanismo de vendas em que nós podemos fazer um aumento de produção interna sem que haja qualquer pressão nos mercados. Então, a questão da proteína animal é fundamental que o Brasil adquira mais mercados e isso o ministro Fábio tem trabalhado junto com toda a sua equipe e com o apoio de todos os outros órgãos do governo, buscando a abertura desses mercados e considerando que a venda de proteína animal é um produto de valor agregado muito bom que faz com que nós possamos internamente ter um aumento do emprego, aumento de impostos, de receita, o que é extremamente importante para a economia nacional. O senhor falou exatamente isso, do aumento da produção interna, da geração de empregos. Quais são outros efeitos que essa abertura de mercado lá fora traz aqui para dentro? Veja bem, Vanessa, nós calculamos aí o valor da produção, nós temos um trabalho que calcula isso, mostrando que o valor bruto da nossa produção ultrapassa a um trilhão de reais. Veja como isso é importante na economia nacional. Desse valor, que representa a receita dentro da propriedade, mostra que o Brasil tem uma distribuição de renda dentro do setor rural muito forte, permitindo que haja nas regiões de produção, isso é visível, nos municípios em que a agricultura é pujante, nós temos um IDH muito forte, nós temos um comércio que funciona, isso mostra que a importância de termos essa estrutura produtiva nacional. E aí, para nós aqui, a preocupação maior do Ministério da Agricultura é a questão do abastecimento interno. As nossas exportações são consequências do nosso dinamismo produtivo, mas lembramos sempre que o nosso mercado interno é plenamente abastecido, não há falta de produtos, o que recente ocorreu com essas quedas de produção, sobretudo de soja e milho, em função da crise climática que afetou várias regiões de produção, permitiu ainda assim que nós tivéssemos um volume de exportação, considerando de proteínas animais, que ultrapassou uns 50 milhões de toneladas. Então, isso mostra... Desculpe, 7 milhões de toneladas, desculpe, proteínas animais. Isso mostra como há um crescimento nesse setor e, além de tudo, somos exportadores de commodities também, que faz com que o mercado interno seja abastecido e haja um repasse de recursos para produtores e toda a cadeia produtiva nacional. Excelente. Diretor, o Ministério anunciou também, no fim do ano passado, o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é essa iniciativa e também em que fase de implementação ela está agora. Esse programa é um programa que está sendo desenvolvido e o ministro Favro tem muito apreço a esse trabalho. Nós hoje temos seguramente, segundo a Embrapa, em torno de 100 milhões de hectares de terras que são pastagens que não se prestam mais à produtividade que o setor exige hoje. São pastagens antigas e que não foram cuidadas e que têm um potencial produtivo, se bem cuidadas. A criação desse programa de recuperação de pastagens degradadas visa colocar em produção uma área que pode, no primeiro momento, atingir a 30 milhões de hectares sem que haja necessidade de qualquer invasão na questão ambiental. São áreas que já estão há tempos em processo produtivo e que precisam de um trabalho de tecnologia, um trabalho de adubação para que elas voltem novamente a ter uma produção importante. Então, esse programa está sendo criado, está em fase final de elaboração. No plano Safra, agora que vai ser lançado pelo Ministério da Agricultura, teremos mais detalhes sobre esse plano, com linhas de financiamento, com todas as estruturas do Ministério disponíveis. Para que os produtores possam se interessar em recuperar essas áreas. Grande parte delas voltarão ao processo produtivo de grãos, o que mostra que será muito saudável para manter, então, esse parque industrial nosso de proteínas animais e, com isso, nós aumentamos a nossa exportação. Isso se linka muito forte com a preocupação do ministro Favro em abrir mercados para que a economia agrícola nossa possa crescer aqui dentro e abastecer o mundo nesses momentos de crise que existe, inclusive, de alimentação. Ok. Eu conversei com o Silvio Farnese, ele que é diretor de análise econômica e políticas públicas do Ministério da Agricultura e Pecuária. Diretor, muito obrigada pela entrevista e eu aguardo o senhor numa próxima oportunidade. Obrigado, Vanessa. Bom dia para você. E é isso, veja, daqui a pouco o Bolsa Família ultrapassa 20 milhões de beneficiários com a inclusão de 120 mil famílias em abril. E começa hoje o quadro Brasil contra a Fake. O tema desta quinta-feira é o programa Pé de Meia. A gente volta já já. Estamos de volta e o assunto agora é a retomada da economia brasileira. Nós vamos direto a São Paulo porque o repórter Dimas Solde traz informações ao vivo para a gente. Bom dia, Dimas. O Banco Central divulgou aí os dados sobre o índice de atividade econômica que subiu em fevereiro. Conta para a gente. Isso mesmo, Vanessa. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. O índice de atividade econômica do Banco Central, o IBCBR, é conhecido também como uma prévia do PIB, já que monitora o crescimento da economia ao longo do ano. Esse índice analisa o volume da produção da agropecuária, da indústria e também do setor de serviços. E o que o Banco Central apurou é que no mês de fevereiro, o conjunto dessas atividades teve uma alta de 0,4%. E isso depois de uma alta de 0,6% no mês de janeiro. Outro parâmetro medido pelo Banco Central é o crescimento trimestral móvel, ou seja, os últimos três meses da série. Em dezembro, janeiro e fevereiro, o IBCBR teve uma alta de 1,23%. Com isso, é possível notar que a economia do Brasil começou o ano em alta. Os dados do Banco Central, inclusive, foram divulgados um dia depois de o FMI, o Fundo Monetário Internacional, revisar para cima a previsão de PIB do Brasil para este ano. Agora, para a entidade, a economia do Brasil deve crescer 2,2% este ano. E este é justamente o mesmo índice que o Ministério da Fazenda trabalha até agora. Ok, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Você conferiu aí as informações da economia com o repórter Dima Soldi, direto de São Paulo. E o assunto ainda é economia. A China é o maior parceiro comercial do Brasil no mundo. E para debater as relações entre os dois países, foi realizada a Conferência Internacional 50 Anos da Relação Brasil-China, Cooperação para o Mundo Sustentável. Veja na reportagem. A primeira missão diplomática brasileira à China foi registrada em 1880. Mas as relações diplomáticas entre os dois países se iniciaram há 50 anos. Desde então, os países fecharam acordos e criaram o BRICS, grupo formado pelos emergentes Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em 2009, o país asiático se consolidou como o maior parceiro comercial do Brasil. A China é o principal destino das exportações brasileiras. No ano passado, foram exportados mais de 105 bilhões de dólares do Brasil para o país. Isso corresponde a mais de 30% das nossas exportações. A corrente de comércio entre os dois países superou os 150 bilhões de dólares. Mais de 38 bilhões de dólares exportados do Brasil para a China correspondem à venda de soja para o país asiático. Para debater a relação entre Brasil e China e a colaboração para a sustentabilidade, foi realizada nesta quarta-feira a Conferência Internacional 50 anos da Relação Brasil-China, cooperação para o mundo sustentável. Nesse curto espaço de 24 anos, passamos de importadores de alimentos a um dos maiores exportadores mundiais, sendo o maior exportador líquido de alimentos do mundo, o terceiro maior exportador e possivelmente a quarta maior agricultura do mundo hoje. E se nada nos atrapalhar, creio, presidente, que em 2035 seremos a maior agricultura do mundo. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou da abertura do evento e destacou que a relação entre os dois países deve ficar ainda mais próxima. As oportunidades serão muitas na área do PAC, infraestrutura, energia renovável, toda a parte elétrica, automotiva, carros híbridos, elétricos, complexo da saúde. A indústria aeronáutica, então é difícil uma área que não haja uma parceria entre Brasil e China. Uma amizade que se consolida, que avança, o que é muito importante, dois grandes líderes, o Brasil da América Latina, a China em todo o mundo, especialmente na Ásia. Então acreditamos que vai avançar ainda mais. E ainda sobre a relação com outros países, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está nos Estados Unidos para discutir temas como a transformação ecológica e a reforma tributária internacional. Vamos voltar a falar com a repórter Márcia Fernandes, que está lá no Palácio do Planalto e tem mais informações. Bom dia, Márcia. Oi Vanessa, bom dia mais uma vez para você. Pois é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele participou hoje em Washington, nesta manhã, de uma reunião com ministros de finanças e também com presidentes dos bancos centrais de países que participam do G20. Também está previsto um encontro dele com o ministro de finanças chinês. E ele está há alguns dias nos Estados Unidos, onde participa de uma série de reuniões. São as chamadas reuniões de primafera do FMI, do Fundo Monetário Internacional, que são reuniões que debatem vários assuntos. Ontem, por exemplo, ele participou de um encontro, um evento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, na sede do Banco Mundial em Washington. Lá, ele compartilhou um pouco da experiência brasileira, das políticas públicas tomadas pelo Brasil, a partir do ano de 2002, como, por exemplo, o Bolsa Família. Essas políticas públicas culminaram numa redução da pobreza, uma redução do número de subnutritos em cerca de 80% do número de pessoas subnutridas no país. E ele também participou de um painel na sede do FMI sobre tributação internacional. Nesse painel, ele defendeu que, além dele falar sobre a reforma tributária que foi aprovada aqui no Brasil, ele também defendeu uma tributação de serviços digitais e também uma tributação mínima de empresas transnacionais. E ele falou também sobre a importância de taxar os super ricos no mundo e, a partir dessa tributação internacional, usar esses recursos para promover uma redução da pobreza e da desigualdade, e também para promover um mundo mais justo, mais igualitário e mais sustentável. Voltamos com você, Vanessa. Ok, Marcinha, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí, viu? Você viu o que a Márcia falou a respeito do ministro Fernando Haddad, ele falou do maior programa de transferência de renda, o Bolsa Família, que atingiu a marca de 20 milhões e 800 mil famílias beneficiárias em abril. O repasse médio é de quase 681 reais e o investimento totaliza aí 14 bilhões de reais. O calendário de pagamentos começou ontem e segue até o dia 30. No sol nascente, maior favela do Brasil, a Maria é uma das tantas mulheres chefes de família que luta para criar os filhos com dignidade. Mãe de cinco e beneficiária do programa Bolsa Família, ela diz que o dinheiro que recebe é fundamental para conseguir pagar as contas no final do mês. O Bolsa Família, ele veio para somar a minha vida, porque como eu não trabalho fechada, eu trabalho fazendo picos quando aparece, então o Bolsa Família tem me ajudado. É através dele que eu tenho pagado meu aluguel, que eu tenho corrido atrás para pagar a minha água, a minha luz e também para estar suprindo algumas necessidades de alimento. Mais de 83% das responsáveis familiares contempladas pelo programa são mulheres. Uma realidade comum a 17,4 milhões de famílias beneficiárias. No total, cerca de 21 milhões de famílias vão receber o benefício este mês, que tem o valor médio de 681 reais. O calendário de pagamentos tem início nesta quarta-feira. Cerca de 21 milhões de famílias, aproximadamente 55 milhões de pessoas que recebem o pagamento, aproximadamente 700 reais por família. Aqui eu destaco que temos mais 120 mil novas famílias que estavam fora do cadastro e, pelo busca ativa, alcançaram agora a condição do benefício. O cronograma de pagamento obedece ao final do número de identificação social de cada um dos beneficiários e segue até o dia 30. Em abril, o governo federal também paga no mesmo calendário o auxílio gás, benefício voltado para pessoas em situação de maior vulnerabilidade social. São quase 6 milhões de famílias que vão receber um adicional de 102 reais, referente ao valor integral do botijão de 13 quilos de gás. A liberação para os municípios com decreto de emergência e calamidade. Com isso, garantindo uma condição de um recurso para as pessoas que muito precisam desses momentos de enchente, de seca. E assim o presidente Lula autorizou a liberação. A partir de hoje, você acompanha aqui no Brasil em Dia o quadro Brasil contra Fake. Toda quinta-feira, a gente vai trazer para você informações seguras sobre assuntos que muitas vezes são alvo de notícias falsas. O tema de hoje é o programa Pé de Meia do Governo Federal. Acompanhe. Páginas falsas na internet estão cobrando valores indevidos a serem pagos via PIX para inscrição no programa Pé de Meia do Governo Federal. Mas atenção! Não há site para cadastro ou inscrição de estudantes no Pé de Meia e nem cobrança de taxa para participar. Então, fique atento você estudante que quer participar do programa para não cair em golpes. Se liga nas dicas! Essas páginas estão aparecendo em mecanismos de busca e podem ser identificadas por um detalhe que vale a pena prestar atenção. Os endereços eletrônicos dos sites usados para o golpe possuem domínios do tipo .com. Já os sites oficiais de órgãos do governo federal geralmente utilizam o domínio .gov.br. Além disso, para acessar o programa Pé de Meia, o estudante basta ter CPF, estar regularmente matriculado no ensino médio das redes públicas, ter entre 14 e 24 anos e ser integrante de famílias inscritas no programa Bolsa Família. A habilitação do estudante que pode participar do Pé de Meia é feita por meio do cruzamento das informações de matrícula com os dados do Bolsa Família. No próximo bloco, bicicletas e estações da Tembice vão receber investimentos do BNDES para melhorar a tecnologia. E você vai ver as dicas para os candidatos do concurso público nacional unificado. A gente volta em instantes. Estamos de volta e vamos falar sobre os investimentos do BNDES em bicicletas e estações da Tembice. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta tem as informações. Bom dia, Tiago. Bom dia, Vanessa, para você. Bom dia a todos. Um financiamento concedido pelo BNDES, a Tembice, empresas de bicicletas compartilhadas, deve ser investido no plano de inovação e também no aprimoramento contínuo das bicicletas e das estações. São ao todo R$ 84,6 milhões que devem ser aplicados em melhorias no aplicativo, em estrutura digital e também no processamento de dados. O presidente do BNDES, Aluísio Mercadante, falou que investir em mobilidade sustentável é uma das missões da nova indústria do Brasil. Ele destacou o fato de que as bicicletas são um meio de locomoção sem emissão de CO2 e que colocam o Brasil no rumo da neoindustrialização. Esse é o segundo financiamento do BNDES concedido à empresa Tembice no setor de micromobilidade urbana. E nesse conceito, a gente está incluindo as bicicletas, que atingem velocidade máxima de até 25 km por hora e fazem trajetos de até 10 km. Vanessa, eu volto com você. Ok, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. A gente acompanhou aí as informações do Rio de Janeiro com o Tiago Pimenta. No dia 5 de maio, mais de 2 milhões e meio de candidatos vão disputar quase 6.700 vagas no maior concurso público federal já realizado no país. Por isso, além dos estudos, os inscritos precisam se programar para o dia das provas e prestar atenção às restrições indicadas no edital. Veja na reportagem. Os candidatos inscritos no concurso público nacional unificado devem ficar atentos para o que é ou não permitido dentro das salas de provas, para não correrem o risco de serem eliminados. Márcio diz que está preparado. Eu me dediquei bastante desde que saiu o edital, desde que começou a anunciar que ia ter o concurso, já comecei a me preparar. E depois que saiu o edital, que eu fiz a inscrição, aí que eu intensifiquei os estudos mesmo. Então vamos lá, o passo a passo. Ao chegar no local de prova, os candidatos deverão apresentar o cartão de confirmação de inscrição, que poderá ser impresso já a partir do dia 25 do 4, na página do candidato. E junto deve estar o documento de identidade original com foto. A cópia do documento de identidade não será aceita, mesmo que autenticada. Já no caso de documentos digitais, ele deve ser acessado no aplicativo no momento da identificação. Por isso, é importante ter o aplicativo baixado no celular. É bom lembrar que fotografias de documentos na galeria do telefone não serão aceitas. Conforme já divulgado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, pela manhã, os portões serão abertos às sete e meia da manhã, horário de Brasília. No período da tarde, os portões abrirão às 13 horas, também horário de Brasília. Para fazer a prova, o candidato deverá levar uma caneta preta de material transparente. É bom levar mais uma. E é proibido o uso de relógio, de óculos escuros ou de acessórios como chapéu, boné, gorro ou protetores de ouvido. E quanto à alimentação, é permitido levar alimentos leves, como barrenhas de chocolate e água. Mas desde que a embalagem do produto esteja lacrada e a garrafa d'água deve ser transparente. É recomendado o uso de roupas e sapatos confortáveis, já que as provas vão ser aplicadas nos dois turnos. E o candidato vai ficar sentado por um longo período. Essa candidata já separou a roupa. Eu vou com uma roupa bem confortável, de preferência levar um agasalho, que a gente nunca sabe se vai ter ar-condicionado, como é que vai ficar o clima. É um sapato fechado, confortável também. E acho que é isso. Pensando sempre no conforto, em primeiro lugar. O candidato será eliminado, se pego usando algum aparelho sonoro ou equipamentos eletrônicos e de comunicação. Haverá eliminação também, se o candidato for surpreendido conversando com outro concorrente durante as provas. Não será permitido levar para casa o caderno de provas em qualquer um dos turnos. E o tempo mínimo de permanência para fazer as provas em cada um dos horários de manhã e à tarde será de duas horas. Caso o candidato saia antes, ele será automaticamente eliminado do concurso. Nessa reta final, eu acho que eu focaria mais em ver resumos, as minhas anotações, para tentar manter tudo fresquinho ali na memória. E quando chegar mais perto da data da prova, tentar dar uma relaxada, dormir bem, se alimentar bem, para conseguir fazer a prova. E já que é um dia inteiro de prova, é bem cansativo, então a gente precisa pensar nessa parte também, do nosso físico e do nosso mental. O novo PAC, anunciado pelo governo federal em agosto do ano passado, prevê investimentos de 1 trilhão e 700 bilhões de reais até 2026. Parte deste valor será destinado à educação. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Paco Baíba, falou sobre o que já foi feito e o que ainda está previsto. Vamos ouvir. Foram 251 obras entregues no Nordeste, 144 na região Sudeste, 104 na região Sul, 68 na região Norte e 64 entregas na região Centro-Oeste. O PAC novo, lançado pelo presidente Lula e pelo ministro Camilo, há pouco mais de um mês, ele vai criar novas 685 escolas de tempo integral. Um orgulho nosso lá do Ceará, acreditamos muito na educação em tempo integral. Isso traz um investimento de quase 6 bilhões de reais e tem o potencial de gerar 200 mil novas vagas. Outra demanda que é muito importante para os nossos municípios brasileiros são as creches. Nós temos dado esforços para universalizar a creche no nosso país e aí nós teremos 1.178 creches, um investimento de 4 bilhões de reais e que devem gerar 400 mil novas vagas em todo o país. E tem também outro fator que é muito importante no nosso PAC, que são os ônibus escolares. As nossas crianças, especialmente as crianças dos locais mais remotos, das zonas rurais, precisam do ônibus para chegar às escolas. E nós estamos adquirindo, inclusive esta semana já assinei os primeiros empenhos de 1.500 ônibus, um investimento de 711 milhões de reais. Agora vamos falar da dengue que registra tendência de queda no Brasil. O Brasil, especialistas e representantes dos governos federal, estadual e municipal se reuniram aqui em Brasília para discutir as ações de enfrentamento à doença. O Brasil enfrenta surtos de dengue há mais de 40 anos e o controle do mosquito transmissor da doença vem se tornando o mais complexo com o passar do tempo. Por isso, desde o ano passado, o governo federal intensificou os investimentos em estratégias de combate ao Aedes aegypti. A principal delas é a vacina, fornecida pela primeira vez no país. E para debater os desafios e o cenário epidemiológico da dengue, especialistas e representantes dos governos, federal, estadual e municipal, se reuniram em Brasília. Vamos fazer tudo que esteja também, dia e noite, para apoiar a resposta. O último levantamento do Ministério da Saúde mostra que desde o início deste ano foram registrados cerca de 3.289.000 casos prováveis da doença. 1.385 pessoas morreram por causa da infecção e outras 1.955 mortes estão em investigação. A ameaça da dengue diminui com o fim das chuvas, mas ainda é cedo para contar com isso. Março concentrou o maior número de casos da doença até o momento, com 11 estados e 526 municípios em estado de emergência. Por isso, o governo continua mobilizado e discutindo o que é necessário fazer para frear as infecções por Aedes aegypti no país. Há uma série de ações interligadas, mas nesse momento nós queremos nos aprofundar no que está acontecendo no Brasil agora e entender ainda que a curva, nós estamos aí com o nosso pico que foi antecipado, mas ainda há muito para fazer, há muitas vidas que podem ser salvas nesta epidemia e a ideia é a gente discutir com estados, municípios, e que vão dizer um pouco para nós como está sendo a investigação de óbitos, o que está acontecendo. Então é sempre importante nós olharmos o que está acontecendo e aprendermos com essas lições. Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal GOV segue acompanhando todas as ações do governo federal com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Veja agora na nossa programação o programa Bom Dia, Ministro, que contou com a participação de Valdez Góes, do desenvolvimento regional. Uma ótima quinta-feira, até a próxima, tchau! Legenda Adriana Zanotto